Um novo estudo liderado por duas historiadoras da Universidade de Zurique veio dar a conhecer mais um escândalo na Igreja Católica Suíça. De acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira, Mônica e Marieta identificaram mais de mil casos de abuso sexuais realizados por padres e outras pessoas no seio da Igreja desde meados do século XX. As primeiras conclusões apontam para mil e dois casos de abuso, sobretudo de menores, envolvendo 510 alegados autores e 921 vítimas. O estudo revela que 56% dos casos de abuso sexual envolveram homens ou rapazes. Cerca de 39% das vítimas eram mulheres e os outros 5% do relatório não identifica as vítimas por gênero. As autoras identificaram ainda que houve um encobrimento sistemático dos abusadores por parte das hierarquias eclesiásticas. Eles exploraram a sua própria posição religiosa e social. A mistura da manipulação psicológica e religiosa, bem como de abuso espiritual, é típica das ações de agressores no contexto eclesiástico. Há uma responsabilidade muito grande de todos os que protegeram os perpetradores e encobriram seus atos. O grupo, mandatado pelas principais instituições católicas do país, teve carta branca para investigar os arquivos da igreja e realizou numerosas entrevistas. Em um comunicado, as historiadoras explicaram que As situações identificadas representam certamente apenas a ponta do iceberg. Um homem que atuava como padre foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável cometido quatro vezes contra uma criança que tinha nove anos. Os crimes aconteceram em Santa Catarina. A decisão foi divulgada nesta semana pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão, após denúncia do Ministério Público de Santa Catarina por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Tubarão. Conforme a denúncia, os crimes teriam acontecido em 2012, em quatro ocasiões distintas, durante um período de cerca de três meses, durante as aulas de violão, que o réu ministrava a criança na sala de catequese. A vítima só contou à família quando estava prestes a completar a maior idade, quando uma discussão sobre violência sexual foi abordada em sala de aula. Isso acabou desencadeando uma crise de ansiedade. Além disso, devido aos abusos, a vítima parou de frequentar a igreja. Em outros estados em que foi pároco, o homem já havia sido condenado pelo mesmo crime, também tendo menores de idade como vítimas. A pena do padre foi ainda majorada em função do autor do crime, exercer autoridade sobre a vítima como professor. O caso tramita em segredo de justiça e o réu poderá recorrer em liberdade. Segundo a promotora de justiça substituta, Vanessa Cristine, todos os requerimentos do Ministério Público em alegações finais foram acolhidos na sentença. Crimes dessa natureza precisam ser punidos com rigor, porque além das vítimas serem crianças ou adolescentes, existe a confiança em pessoas que exercem funções de professor e líder religioso. Crimes dessa natureza precisam ser punidas. Crimes da natureza precisam ser punidas. Crimes da natureza precisam ser punidas. Crimes da natureza precisam ser punidas.